Vamos a falar dos campeonatos, bola rolando, Série A, Série B e Série C. O Atlético joga amanhã contra a equipe do Goiás na Areira da Baixada e deve ter o retorno de quatro titulares. A matéria é de Eliandro Santana. Olá pra você que acompanha o placar Transamérica, o Atlético Paranaense após a boa vitória do sábado na largada do Campeonato Brasileiro, 2x0 diante do Fortaleza, com uma equipe quase que em sua totalidade com jogadores suplentes, desta vez diante do Goiás na quarta-feira, o Furacão faz o primeiro jogo no Joaquim Américo e a tendência é o retorno de titulares. Pelo menos quatro têm a volta ao time titular. O goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno, o volante capitão Wellington e o também meia Marquinhos Gabriel devem voltar ao onze titular diante da equipe de Ney Franco. Pode existir a possibilidade, existe a possibilidade, digo, do Guilherme Bissoli, mas como ele vem se recuperando de um edema muscular, pode ficar de fora em mais essa partida com o Vinícius Mingotti permanecendo na linha de frente. Então o Furacão pode ter um esboço da formação diante do Goiás dos Santos no gol, Jonathan na zaga, o Felipe Aguilar e o Thiago Heleno, com o Abner fechando o quarteto defensivo, Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel, o meio de campo titular, com o Unicão, na frente fica a dúvida se vai entrar o Bissoli, se vai retornar o seu Vinícius Mingotti, vai ter mais uma chance. E aí a dúvida também se o Carlos Eduardo vai voltar ao time principal ou se o Vitinho vai ter mais uma chance, ele que vem tendo oportunidades nos últimos jogos. Então, alguns poréns, alguns mistérios. E o Furacão, nesta quarta-feira, 19h15, recebe na Arena da Baixada a equipe do Goiás. Bom, o Atlético em destaque, o rubro negro da Baixada, mais informações do Atlético que enfrenta a equipe do Goiás amanhã à noite na Arena da Baixada. E existe também uma informação com relação ao interesse do Atlético em comprar, em definitivo, o passe do atacante Pedrinho. Tudo isso com Eliandro Santana. Bom, eu volto aqui no Placar Transamérica falando mais do Furacão, o Atlético que vai ter nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 19h15, a equipe do Goiás, que vem aí com problemas mil por conta dos jogadores que foram testados positivos, com o teste positivo, digo, procurar Covid-19. Mas o Atlético, que não tem nada a ver com isso, fica no aguardo. Claro que o Goiás venha para Curitiba e que a partida seja realizada, e o Furacão, que vai ter novidades. O técnico Dorival Júnior vai contar com o Santos, com o Thiago Heleno, também com o jogador Wellington e o Marquinhos Gabriel, e fica na expectativa do Guilherme Bissoli voltar ao comando do ataque rubro-negro. A formação é aquela que a gente já passou, inclusive, no primeiro poletim, com o Santos no gol, Jonathan, Felipe Aguilar, Thiago Heleno e o Abner, Wellington, Léo Cittadini, Nicão e Marquinhos Gabriel, Vinícius Mingotti ou Bissoli, Carlos Eduardo ou Vitinho. Esse é o provável Furacão. O Atlético vai exercer o direito de compra do atacante Pedrinho, ele que está por empréstimo no Furacão, pertence ao Oeste, e as tratativas estão próximas de serem consolidadas. E o Pedrinho, o jogador que deixou uma ótima impressão nas partidas que atuou, nesse ano foram nove jogos e seis gols marcados, é, sem dúvida nenhuma, uma grande promessa para o futuro, e vem de encontro às pretensões do Atlético. Um jogador jovem, uma revelação, e que, sem sombra de dúvida, vai render cifras para lá de consideráveis no futuro próximo. Então, o Pedrinho vai acertar a sua rescisão do vínculo com o Oeste, que iria até fevereiro de 2021, e agora o Atlético vai exercer o direito de compra, aliás, 2022, e aí sim o Atlético vai exercer o direito de compra de mais essa joia, o atacante Pedrinho.